Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. Quando eu vejo qualquer pessoa que fala assim, eu sou comunista, eu gostaria que isso fosse implementado, a gente chegasse lá em algum momento, mesmo que eu não veja e tal. Eu fico pensando, na sociedade como ela é imposta hoje, me parece isso muito improvável de acontecer. E aí, o quão um comunista fica satisfeito com progressos pequenos, ou o quão ele gostaria de algo mais abrupto, que fosse feito pela base da revolução? Sim. Essa é a minha pergunta, sim. Eu acho que trazer uma reflexão primária que é interessante. Por que você acha improvável acontecer? Porque, cara, a gente olha hoje, por exemplo, para o Brasil, que a gente vive aqui, um dos países mais desiguais do mundo. Hoje, a gente teve experiência de ter tido, por exemplo, os primeiros governos do Lula, que diminuiu minimamente a desigualdade. E isso criou um efeito rebote, na minha visão, cara, que mostra o quanto que as pessoas pensam aqui com relação aos seus próprios privilégios. Pô, a partir do momento que a empregada começou a ter condição de dar para o filho o mesmo tênis que o filho da empregadora dava, aquele tênis perdia-se o valor, o status que ele tinha, porque ele já não era mais exclusivo. O aeroporto virou rodoviário, esse tipo de coisa que a gente começou a ver, começou a me mostrar que, ao contrário do que eu sempre achei e do que eu sempre entendi, desde criança, que é não entender a desigualdade, querer sempre meios de combatê-la, porque é aquela coisa meio humana mesmo, de você ver, porra, por que essa pessoa não tem as mesmas oportunidades? Por que essa pessoa não tem as mesmas condições? Por que ela nunca vai ter a mesma oportunidade, as mesmas condições? Então, quando você pensa assim, puta, mas peraí, é assim porque é, e pô, mas tem uma galera aqui que tá querendo que isso mude, mas aí quando acontece de mudar minimamente, você percebe que tem uma galera aí que tá pelo contrário, querendo que isso se mantenha. E é uma guerra entre dois lados pra mim, quem quer que mude e quem quer que se mantenha. E me parece que quem quer que se mantenha é gente pra caralho. E tendo gente pra caralho desse outro lado, me parece um pouco improvável que o comunismo, que é uma parada que é ainda mais avançada em termos de... Porque ali não é só um estado de bem-estar social, né? É uma parada disruptiva, é um negócio que você vai mudar a revolucionária. Eu acho que essa improbabilidade, ela diz muito a respeito sobre como a condução dos movimentos acontece atualmente. Porque é sempre importante também frisar que é preciso que a gente trabalhe não no campo do que é necessariamente mais provável do que vai acontecer, né? Mas eu acho que é conseguir pensar e constituir um projeto que de alguma maneira possa subverter essa perspectiva da improbabilidade. Então pra poder dar um exemplo, acho que mais categórico, assim... Muita gente, né, nos últimos anos começou a falar, né, o socialismo cresce, né, a gente tá crescendo, blá 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 blá. E eu acho que... Eu vou muito de encontro com uma afirmação que o Jones, né, um camarada meu, que também produz conteúdo na internet, que falou... Muito bom. É muito, muito bom. Sigam o Jones Manoel. Tudo é Jones Manoel. E ele tem uma produção que eu acho que eu compartilho dessa perspectiva, que é justamente de pensar que... É preciso que a gente amplifique não só o conhecimento das pessoas acerca do que é o comunismo, do socialismo, num sentido informativo, mas que a gente consiga transpor isso, né, em um horizonte de questões políticas, né? E pra isso, é necessário que a gente também consiga constituir aquilo que a gente vai chamar de hegemonia, né? A ideia de hegemonia é de que o sentido que o movimento dos trabalhadores toma é um sentido que lida com a perspectiva da construção da Revolução Brasileira. E esse é o programa. Essa é a definição. Porque todos esses reveses, né, podemos chamar assim, que a gente teve nesses últimos tempos, são frutos, justamente, de um processo de desmobilização, né, que ajuda a gente, por exemplo, a explicar. A gente pega junho de 2013, por exemplo. Junho de 2013 é um processo em que há um tensionamento político generalizado, em vários sentidos, e que, naquele momento, o PT opta por não disputar, por não fazer um processo de movimentação das suas bases, pra conseguir politizar, de alguma maneira, aquele movimento, pra condução e a consolidação de uma, sei lá, né, da social-democracia, ou qualquer merda que o vale, assim, sabe? Então, eu acho que nesse processo, que acabou acontecendo, e também de muitos anos antes, né, porque esse campo da possibilidade, ele é muito tangenciado pelo que a gente pode ver do que é a situação concreta. Qual que é a situação concreta hoje? A gente tem reforma trabalhista, que ainda tá em vigor, reforma do ensino médio, que ainda tá em vigor, reforma da previdência, que ainda tá em vigor, arcabouço fiscal, meta de déficit que vai travar os investimentos na educação, a gente tem programas que estão dando panos cada vez mais neoliberais, né, pras relações sociais, e aí a gente não vê uma movimentação de rua das grandes forças hegemônicas da esquerda. Por que não? Porque é relacionado ao tipo de projeto que se tem. E é isso, e acabou. É isso que pode ser ofertado por esse grupo. Então, tipo, porque até pensar, né, fazer, por exemplo, uma reforma agrária, num sentido que a gente hegemonicamente escuta, né, que é a perspectiva do MST, é um elemento ainda de caráter reformista. Não é revolucionário. Tá ligado? Não tem essa perspectiva, né, nesse sentido amplo, porque isso demandaria outros processos conjuntos, né. Então, tipo, eu acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir consolidar, né, essa perspectiva hegemônica política a partir de propostas para que o Brasil possa avançar nesse sentido. Então, por exemplo, a reestatização da Eletrobras. Porque a eletricidade é um setor estratégico para que o Brasil possa ter autonomia e soberania. Não existe a cena para isso. O processo de reestatização de refinarias que foram privatizadas na Bahia. porque é importante para qualquer país soberano conseguir controlar o fluxo de produção, né, petroquímica, qualquer coisa assim, para que ele possa ter essa soberania. Isso não existe. Então, eu acho que pensar essas perspectivas que dêem, né, um caráter em que os recursos brasileiros, as coisas, sei lá, a educação brasileira, a saúde brasileira, será pensada para a classe trabalhadora brasileira, visando garantir essa autonomia, essa soberania. Porque não é possível, né, não é possível que a gente consiga viver num país que poderia ser autossuficiente na produção e no refino de petróleo. E não o faz por quê? Porque existem lobbies internacionais que garantem a continuação da política de privatização e investimento, de privatização, não, de... a PPI da Petrobras, que é a que vai remunerar os acionistas, que vai dar o dinheiro para esses fundos. E esses fundos estão preocupados em tirar petróleo cru do Brasil. E é isso. E precarizar essa estrutura para que o Brasil venha do petróleo a preço de banana para uma refinada estrangeira, compre de volta refinado, e aí você perde nos dois caminhos. Você perde tanto num processo produtivo de baixa complexidade, porque é isso, né, você só extrai o petróleo, assim como você só produz a soja, só produz a carne, só produz a celulose, você extrai o bagulho, vende para uma dimensão que está com o trabalho de mais alto valor agregado, com mais processos técnicos científicos, e aí você compra de volta, você se foge nos dois caminhos, e aí ele na volta. E aí a questão é a seguinte, a experiência histórica mostrou, e esse foi inclusive uma das grandes questões, que é um dos grandes erros que o PCB incutiu nos anos 60, que é acreditar que o Brasil por estar na cadeia econômica capitalista num lugar do que a gente chamaria de terceiro mundo, ele deveria passar por uma reforma democrática, né, por uma revolução nacional burguesa, para que uma burguesia nacional preocupada com a industrialização, preocupada com a soberania, pudesse governar, fazer um plano contra o imperialismo. Então a brisa meio é essa primeiro, contra o imperialismo e depois socialismo. Essa tática acabou, né, ela mostrou o seu limite, o seu garrote no dia 1º de abril de 1964, quando a burguesia brasileira patrocina junto ao Partido Fardado, ao Exército, um golpe de Estado que mantém o Brasil nessa divisão. Então eu acho que, ainda que a gente veja que há muito trabalho a ser feito nessa direção, e eu acho que isso é verdade, tem muita coisa para fazer, mas é entender que não há outro horizonte, não há outro horizonte pensando por uma perspectiva histórica e científica. Porque a gente olha para as outras experiências que tentaram mobilizar transições de reforma, por exemplo, o socialismo, para a gente poder fazer uma paridade de exemplos, como a experiência chilena, que terminou no golpe do 11 de setembro de 1973, patrocinado pela CIA, patrocinado pelas forças da burguesia chilena, da burguesia estadunidense, que implementam um golpe ali. Ou em 54, com um golpe contra o Arbenz, que é o presidente eleito na Guatemala, que vai propor uma reforma agrária e toma um golpe de Estado porque ele ia fazer a expropriação indenizada das terras da United Fruit Company, que é um conglomerado de produção agropecuária de frutas dos Estados Unidos, mas que é um fundo internacional, então tem a participação de várias empresas do mundo inteiro e que controlava praticamente toda a terra da Guatemala, da Guatemala, da Colômbia, dos países da América Central no geral. Então, tipo, acho que perceber que há muito desse trabalho a ser feito, nesse sentido, eu acho que é a gente começar a colocar as cartas na mesa, a colocar as coisas mesmo, do tipo, a nossa perspectiva é a de defesa da Revolução Brasileira, da defesa de uma perspectiva que defenda esses planos que garantam essa soberania e o marxismo, enquanto uma ciência mesmo, ajuda a gente a entender que o caminho político para o Brasil nesse sentido é a partir da superação do capitalismo total. E por mais que isso demore, eu acho que não é nem uma questão de demorar, sabe? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista, mesmo assim. E eu sou muito otimista porque eu concordo com você, Rodolfo, tá tudo uma merda. Tá tudo uma desgraça. Desgraça, desgraça. E pelos próximos anos, eu acho que a gente vai enfrentar ainda muito desse refluxo. Então vai ser um tempo muito importante para a gente conseguir avançar com essas pautas. Porque se tá tudo uma merda, se tá tudo uma merda, tem pouquíssima coisa a se perder. Se tá tudo muito ruim, tão ruim, e a gente tá vendo, e a história mostra isso pra gente. Se pautar por programa mínimo, deixa a gente no mínimo. Quanto mais... É só ver o exemplo, né? A gente tá vendo aí que a... Vai ter... O governo federal aprovou o arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal que vai travar o investimento público em várias áreas essenciais. E a burguesia brasileira continua fazendo pressão pra que se diminua ainda mais esses investimentos, tá ligado? Então... Então...